Oi, oi meninas! Hoje eu vim aqui gravar um vídeo que é do Avisinho do especial de 1500 inscritos. Bom, não vou agradecer nada nesse vídeo porque vai ser mais um aviso sobre o especial. Eu queria, gente, que vocês deixassem aqui embaixo perguntinhas pra mim, tá? Ou, tipo, pra mim sobre a minha vida pessoal ou sei lá, alguma coisa assim, tá? E por causa que eu vou responder o máximo de perguntinhas que eu consegui no especial de 1500 inscritos. Então eu resolvi fazer esse vídeo aqui pra poder avisar, tá? E eu vou agradecer só no próximo vídeo, como já disse no início do vídeo, né? E eu queria agradecer que vocês deixassem perguntinhas aqui embaixo. Não fique triste a sua perguntinha, não aprecer, tá? Mas eu vou tentar responder todas. Então eu deixei bastante perguntinhas aqui embaixo, tá? Só não deixem, tipo, onde é que você mora, entendeu, gente? Vocês sabem que eu moro no Rio de Janeiro, só isso. Não vou dizer, tipo, moro na rua tal, negócio tal, tá? Só menos perguntinhas óbvias, tá, gente? Tá? Por favor. E, então, gente, espero que vocês tenham gostado. Espero também que vocês deixem perguntinhas aqui embaixo. E eu pretendo responder, tipo, várias, várias, várias perguntas. Então pode ter perguntas bem, bem legais. E eu ainda vou mandar um beijo pra cada uma. Então, gente, um beijão pra vocês. Não esqueça de deixar o seu. Um beijão pra vocês e... Tchau.